Turma, pra quem aí trabalha com a ferramenta chamada enxada, sabe do que eu vou falar agora. Aquela cunha que você coloca ali pra travar a enxada no cabo ali, aquilo é fácil demais de soltar quando coloca mal colocada e quando a enxada fica um pouco mais velha ali, vai quebrando um pouco da lasca ali do cabo e aí sai junto ali aquela cunha, né? Só que é o seguinte, turma, dá só uma olhada ali na estrutura da enxada que o nosso companheiro conseguiu inventar ali. Ele colocou uma chapinha com buraco no meio dessa chapa de ferro, né? Colocou ali uma porca, soldou ela e agora ele pega e rosquia um parafuso ali aonde vai apertar ali a enxada no cabo. E eu quero ver soltar ali, não solta de jeito nenhum, hein, turma? E no dia que você quiser trocar o cabo da enxada, é só soltar ali o parafuso, trocou ali o cabo, aperta novamente e essa é uma cunha que não solta de jeito nenhum, hein, turma? A turma aí está inventando uma dica muito top aí. Para quem utiliza a enxada, está aí mais uma informação, beleza, turma? Até o próximo vídeo, deixa o joinha, segue nós que é para poder estar acompanhando nosso conteúdo e também compartilha aí que é para a gente poder alcançar a turma do agro e estar passando a informação para frente. E até o próximo vídeo, gente.